Viviane Araújo, porque tá dando o que falar o vídeo que ela postou, cantando a música Derê Derê. Ela resolveu falar sobre toda esta repercussão, onde ela aparece cantando a música do Belo e gritando o nome do Belo. O que a Viviane Araújo falou? Foi recaída? Foi deboche? O que ela disse? Não, eu vou falar já o que ela falou, mas eu vou dizer uma coisa, já vou adiantar. Ela deu um tapa na cara do Belo e da Graciane. Sério? Ela bateu neles? Não, não, não. Forma de expressão. Ah, um tapa com luva de pelica. Nada. Ficou todo mundo falando que a Viviane tava debochando e provocando a Graciane. Ela fez um vídeo lá, a gente vai mostrar esse vídeo primeiro? Vamos mostrar de novo o vídeo aqui. Te desejo, te quero e te amo. E assumo que é pra lá ver. Quero a paz em meu interior. Sem amor para lhe oferecer. Agora quero ouvir. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Olha, ela grita, ela canta o Belo com alegre. Os dentões todos aparecendo. Canta com gosto, ela tá se divertindo. Com gosto. Um churras que a gente podia ter ido, hein? Tá com uma cara boa. O dia é convidado, né, gente, né? Ô, Fabiolinha, ela gravou esse vídeo, deu o que falar, a Graciane já falou. Aí, agora é a Viviane Araújo. Então, a Graciane falou o seguinte, quer ver? Tem até a frase da Graciane aqui. Ela disse que... Peraí, calma. Ah, ela falou ontem que ela... Não vê a hora que ela encontra alguém. Não vê a hora que a Viviane... Conheça alguém. Seja feliz pra poder deixá-la em paz. Que gente bem resolvida não fique incomodando. Vai falando aí que eu vou procurando pra você. Já achei. Já achou? Gente bem resolvida não fique incomodando, entendeu? E isso a Graciane falou. E ainda ameaçou falar coisas que sabe da Viviane. Fez uma ameacinha. É, vou começar a falar umas coisas aí. Agora, a Viviane resolveu falar do assunto. Diz que não teve intenção de debochar da Graciane, que estava apenas se divertindo com os amigos, cantando músicas do arte popular, exalta samba e do sou eto, que era aquele que o Belo era vocalista. Olha o que ela falou. Veja só, veja se não foi um tapa na cara. Não tive intenção de debochar, de ser maldosa. Nada disso. Apenas eu tenho maturidade pra ouvir uma música do sou eto, uma música que eu ouvia bastante, que eu gosto. E eu tenho maturidade pra isso. Não quis afrontar ninguém, não quis debochar de ninguém. Agora, se eles lá do outro lado não têm maturidade pra me ver na televisão, aí já é outra história. Eu estava só me divertindo. Tipo assim, não estão conseguindo, não estão aguentando me ver na televisão, fazendo sucesso como atriz, não posso fazer nada. Quero saber o seguinte, duas perguntas importantes dessa história. Belo, Belo já falou do assunto ou não? Belo parece que ele nos pronuncia. Só elas que se puxam cabelo, né? Duas perguntas. Belo falou sobre o assunto. Outra coisa, Belo já começou a malhar perna. Porque ele parece ter perninha de sabiá, né? Ele malha bastante daqui pra cima e esquece a perna. Hein? Não começou. Ele não fala? Ainda não. Ainda não falou. A impressão que eu tenho é que o Belo não fala, ele só canta. Você só vê o Belo cantando. Você não vê? Ô, Belo. O Belo tem que chamar uma coletiva no Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro. Quer ver o negócio? Chama a coletiva. E aí o Belo vai falar. Olha, eu queria falar o seguinte, eu não tenho nada a ver com essa história, eu estou casado. O Belo não fala, só deixa elas brigando. Acho que ele curte tudo de camarote. Eu apaguei uma mensagem aqui, que é muita mensagem. Eu falei ontem com o empresário do Belo. Ele falou assim, ah, deixa esse assunto pra lá. Vamos falar da turnê agora que ele vai fazer na Internacional. Ah, ele está com turnê Internacional? Falou que está com turnê. Ele me mandou todos os shows aqui, isso aqui eu apaguei sem querer. Você apagou. Desculpa. Então, o Belo agora numa turnê Internacional. Belo, fala da turnê, a gente mostra aqui, grava um vídeo pra gente, a gente mostra aqui, já que já estamos na Record Europa. Estamos na Record Internacional. 160 países a gente está entrando. Fala da turnê, mas fala também da briga das duas, que a gente também gosta. Também gosta. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.